Convido aquelas pessoas que estão ali no salão para que possam entrar, porque nós já estamos dando início ao nosso culto da vitória desta noite, aleluias. Ao nosso terceiro elo da campanha, rompendo em fé, aleluias, amém irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, vamos neste momento, vamos orar ao Senhor neste momento, dando início ao nosso culto desta noite. Oremos ao Senhor, Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença santa, maravilhosa, papai, aqui nós estamos, papai. Pai, a Tua palavra diz onde estiver dois ou três reunidos em Teu nome, que o Senhor estaria no meio deles, pai. Pai, muito bem-vindo no nosso meio, pai. Pai, nós já podemos sentir a Tua presença aqui no nosso meio, ó Deus. Pai, nós já podemos sentir o Teu amor, Senhor Deus, nós podemos sentir algo maravilhoso aqui no nosso meio, Senhor Deus. E a Tua presença, papai, querido Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, querido Espírito Santo. Papai, eu quero agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos, que aqui já chegaram, pai. Pai, eu quero Te agradecer pela vitória que o Senhor deu a cada um de nós nesse dia, pai. Após um dia de trabalho, pai, nós aqui ainda estamos, Senhor Deus, para, Senhor Deus, clutuarmos a Ti, Senhor Deus. Pai, nós queremos dizer muito obrigado, pai. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, papai. Pai, eu também quero pedir por aqueles que estão a caminho, ó pai, aqueles que estão se preparando, que estão a caminho, Senhor Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, papai, possa visitá-los, Senhor Deus, e de encontro deles, ó pai. Trazê-los em paz e segurança, pai. Pai, aqueles que estão nos assistindo pela internet, ó pai. Aqueles que abriram os Seus lares, para nos receber no Seu lar, pai. Visita eles agora, neste momento, pai. Porque Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, papai. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor irá fazer nesta noite. Nos surpreenda, papai. Porque não tem nada melhor do que ser surpreendido por Ti, pai. Neste momento, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um do louvor, Senhor Deus. Usa os Teus filhos que estarão adorando o Teu nome, Senhor Deus. Senhor, e receba o nosso louvor. Receba o aplauso da Tua igreja, Senhor Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é minha. A vitória é sua. Pelo sangue de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Aleluia. Vencemos a quinta-feira. Chegamos. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Que em cada louvor, cada hino entoado que saia dos nossos lábios. Para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor devolve para nós. Porque o amor que Ele tem para nós é grande demais. Aleluias. Adore ao Senhor. Como se pronto um minuto, você não se encontrou. Aleluia. 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 Amém. 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 Feitos a mim me lembrarei Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras Não há outro além de Ti Não, não há, não, não há Meu desejo é Te adorar Mais e mais, mais e mais Sem limite Me entregarei Adorarei Maravilhoso Deus Mais e mais, mais e mais Te dou meu coração Receba o melhor Na minha adoração O que darei? O que darei a Ti? Pelos benefícios feitos a mim Me lembrarei Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras Não há outro além de Ti Não, não há, não, não há Meu desejo é Te adorar Mais e mais, mais e mais Sem limite Me entregarei Me entregarei Adorarei Adorarei Maravilhoso Deus Mais e mais, mais e mais Mas que palavras Te dou meu coração Receba o melhor Da minha coração Da minha coração Te adorarei Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei, Senhor Adorarei Maravilhoso Deus Maravilhoso Deus Mas que palavras Te dou meu coração Receba o melhor Da minha adoração Sem limite Sem limite Me entregarei Me entregarei Me entregarei Adorarei 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 Maravilhoso Deus Maravilhoso Deus Mas que palavras Te dou meu coração Te dou meu coração Da minha adoração Aleluia Aleluia Maravilhoso Deus 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 Mas encontrar Jesus, mudar tudo e dar novas forças pra continuar a Tua presença. Mudar tudo e dar novas forças pra recomeçar, eu sei que ia ser só mais um dia, tudo era pra ser só mais um dia. Mas encontrar Jesus, mudar tudo e dar novas forças pra continuar a Tua presença. Mudar tudo e dar novas forças pra recomeçar a Tua presença, a Tua presença. Mudar tudo e dar novas forças pra continuar a Tua presença, a Tua presença. Mudar tudo e dar novas forças pra recomeçar a Tua presença. Pensei que ia ser só mais um dia, tudo era pra ser só mais um dia. Mas encontrar Jesus, mudar tudo e dar novas forças pra continuar a Tua presença. Mudar tudo e dar novas forças pra recomeçar. Mudar tudo e dar novas forças pra determinação a Tua presença. Mudar tudo e dar novas forças pra continuar a Tua presença. Mudar tudo e dar novas forças pra recomeçar a Tua presença. A Tua presença, a Tua presença, me dá forças pra continuar, a Tua presença, a Tua presença, me deu forças pra continuar. A Tua presença, a Tua presença, me dá forças pra continuar, a Tua presença, a Tua presença, me dá forças pra recomeçar. Você pode dar um forte a paz, o respeito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Aleluia! 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 Todo o meu amor Todo o meu amor Dá-me a Tua mão Vê o meu coração Canto só pra Ti Aleluia Dá-me o Teu perdão Te dou meu coração E o meu viver Tudo o que há em mim Todo o meu ser E o meu respirar Todo o meu andar Ensina-me a ser Quero Te honrar Quero Te honrar Dar-te o meu viver Vem te cantar Dá-me a Tua mão É o meu coração Canto só pra Ti Dá-me o Teu perdão Te dou meu coração E o meu viver E o meu viver Tudo o que há em mim Todo o meu ser E o meu respirar Todo o meu andar Ensina-me a ser Todo o meu amor Quando Tu és Quando Tu és Quando Tu és Senhor E no meu coração Se dou meu coração E o meu coração E o meu viver E o meu viver Tudo o que há em mim Todo o meu ser E o meu respirar Todo o meu andar E o meu andar Todo o meu andar Ensina-me a ser Como Tu 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 Amém Tudo o meu Tudo o meu Tudo o meu Tudo o meu Eu quero ser Senhor Amém Senhor amado Diga a senhora Como Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Mais uma vez Eu quero ser Senhor amado Senhor amado Como um vaso Nas mãos De um orelhão Quebra a vida Quebra a vida Quebra a vida Que me faça de novo Que me faça de novo Um vaso novo Quantos querem ser um vaso novo Na presença do Senhor Aleluia Glória ao Pai Glória ao Filho E glória ao Espírito Santo De Deus Deus Neste momento Senhor Que aqui estamos Na tua casa Senhor Para te adorar Deus Nós sabemos Senhor Quanto tu és Maravilhoso Por isso Senhor A todos nós Que estamos Se imbuindo Nesta campanha Rompendo O inferno Não há Tribulação Que não vai vencer Porque nós Cremos Na palavra De Deus Nós cremos Naquilo Que praticamos Que é a tua Palavra Senhor E nada Senhor Vai nos Desanimar Desta campanha Senhor Por mais Pior Que sejam As consequências Senhor Ou as tribulações Que estejamos Passando Nós sabemos Que nós vamos Romper em fé E nós vamos Ser vitoriosos Porque nós Fazemos esta campanha Porque cremos No Pai No Filho E no Espírito Santo E sabemos Que Ele está Conosco Senhor Não há Senhor Nada Porque nós Somos Como um monte De Sião Senhor Que não vamos Nos abalar Senhor Pior que seja Senhor As circunstâncias Paisinho Nós estamos Senhor Rompendo em fé Passo a passo Dia a dia Elo a elo Desta campanha Nós vamos Romper em fé Porque o Senhor Tem nos dado Essa fé Essa fé Que nos faz vencer Por isso Que nós aqui Estamos Senhor Crendo em tudo Que está sendo Pregado Em tudo Que está sendo Ministrado Senhor Nesta campanha Porque nós Sabemos Papai Que Tu és Poderoso E pode Todas as Coisas Senhor Tudo Tu pode Senhor Naquele que Crê Senhor Naquele que Faz a campanha Com fé Senhor Naquele que Busca Tua presença Senhor Naquele Senhor Que se arrepende Senhor Daquilo que está Fazendo Senhor E vem aos Teus Pés Orar E Te buscar Papai amado Porque Tu és Um Deus Poderoso E tudo pode Senhor Por isso Nós temos Aqui Senhor Esses pedidos Que aqui Se encontra Pais Pedido Do Teu Povo Pai Que crê Senhor Não tão somente Senhor Escreveu Por escrever Mas escreveu Porque confia Senhor Na Tua Palavra Confia Naquilo Que está Escrito Na Tua Palavra Por isso Papai amado Atende Pais Todo pedido Que aqui Se encontra Pais Porque foi Feito Com amor Senhor Foi feito Com carinho Fidelidade Papai Crendo Em Ti Senhor E eu creio Senhor Que cada pedido Que aqui Foi depositado Senhor Certeza Senhor Absoluta Que Deus Vai realizar Porque Tu és Pai E poderoso E a Tua Palavra Diz que aquele Que habita No esconderijo Do Altíssimo Na sombra Do Onipotente Vai descansar Por isso Descansemos Senhor Naquilo que pedimos A Ti Porque nós Temos certeza Absoluta Absoluta Senhor Que o Senhor Operará Nas mais Difícias Causas Senhor Que aqui Foram Depositado No Teu Altar Senhor Por isso Pai Amado Nós Te Agradecemos Pai Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E a vitória É nossa A vitória É nossa A vitória É minha A vitória É sua Pelo sangue De Jesus Amém Irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor Neste momento A nossa irmã Luana Estará adorando Ao Senhor Irmãos Enquanto ela Se aproxima Levanta a mão Se comigo Irmãos Antes de você Se assentar Levanta o seu braço Aleluia E diga-se comigo Ó Deus Muito obrigado Por estar assentado Ao lado De pessoas De pessoas Tão especiais Para minha vida Se isso que você diz É verdade Abraça pelo menos Três pessoas Aleluia Louvado seja o nome Daquele que vive Reina para todos Sempre E eu gostaria De agradecer A cada um de vocês Que aqui já chegaram Para o nosso Terceiro elo Da nossa campanha Rompendo Em fé Aleluia Glória a Deus Aleluia Paz do Senhor Igreja Amém Vamos louvar Ao Senhor Nesta noite Amém Quando os querem Estar mais perto Do Senhor Hoje é uma noite De milagres No mesmo espírito De adoração Vamos adorar O Pai Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render E te adorar Tudo que há em mim Ofereço ao Senhor Nesta noite Quero te ofertar Mas ainda é pouco Eu sei Se comparado O que ganhei Não sou apenas Teu amigo Teu amigo Me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam Não importam A circunstância Adorarei Somente a Ti Jesus Perto quero estar Quero estar Declare nessa noite Junto aos teus pés Sim Senhor Pois prazer maior Não há Que me render E te adorar Fale com o Pai Tudo que há em mim Eu quero te ofertar Eu quero te ofertar Mas ainda é muito pouco Jesus Mas ainda é pouco Se comparado Aquilo que nós ganhamos Pai Comparado A quem Não sou apenas Cervo Teu amigo Me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam As circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam Não importam As circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti A Ti Jesus Te louvarei Te louvarei Mais uma vez Não importam As circunstâncias Adorarei 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 Somente a Ti Jesus Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Jesus Somente a Ti Aleluia Pai Louvado Louvado seja o nome Do Senhor Irmãos Se for para Jesus É mais forte Irmãos Aleluia Se for para Jesus É mais forte Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Eu gostaria de pedir Com muito carinho Vamos nos colocar De pé Irmãos Com muito carinho Por gentileza Mais uma vez E vamos receber Com aplauso Com muito carinho O pastor Alírio Que estará Nos ministrando A palavra do Senhor Nesta noite Para a honra e glória Do nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória ao nome Do Senhor Para sempre Querido Sente-se Que a graça E a paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Seja multiplicada Sobre a sua vida Aleluia Eu quero Eu estou pedindo Falei para o evangelista G News Que A gente sempre fica Eu acho que é uma mistura De sentimentos Quando A gente tem que compartilhar Algo da palavra de Deus Com a igreja E é uma mistura De Temor Ansiedade Tremor É inevitável É inevitável É inevitável Porque É algo muito sério É algo muito sério Porque toda a sua vida Querido Todas Decisões Que você toma Que você toma Mudanças Que vão acontecer Na sua vida Muita coisa Depende Daquilo Que é ministrado Aqui Você vem Para o culto Com a expectativa De ouvir algo Da parte de Deus Eu não sei O teu dia a dia O que acontece Com você Os seus problemas Seus anseios As suas dúvidas As suas questões Eu desconheço A maioria delas Mas eu sei Que você tem E aí você vem Para um culto De quinta-feira Esperando que Deus Fale algo Que possa mudar Pelo menos A perspectiva Que você tem Eu quero te encorajar Nesta noite Que você vai ouvir Algo de Deus Que se você Abrir o seu coração Porque a Bíblia diz Que Jesus Conta a parábola Que o semeador Saiu a semear E ele Semeou Apenas um tipo De semente Mas havia Quatro tipos De terreno E este terreno Ele simboliza O meu e o seu coração Então para que A palavra Que é a semente Ela possa Frutificar Na nossa vida Depende muito Da qualidade Do terreno Que nós vamos oferecer Para a semente A semente A Bíblia diz Que ela é boa O que fez Com que não houvesse Colheita Foram os terrenos E eu quero crer Que nesta noite O teu coração É um terreno fértil É uma terra fértil Para a palavra de Deus Eu quero convidar você Para que você abra O seu coração Para que você Se desarme Porque nós estamos Na casa do Pai Na casa de Deus E tudo o que Ele Vai falar aqui hoje Querido É para o teu crescimento É para o teu avanço É porque Deus Está nos preparando Para o novo de Deus Para o novo Que Ele tem para nós Nós estamos ouvindo isso Já há algum tempo E os nossos pastores Têm sido enfáticos Porque realmente Deus Ele é um Deus De coisas novas A Bíblia diz Eis que faço nova Todas as coisas A Bíblia diz Que Para quem está em Cristo Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram E eis que Tudo se fez novo Então Deus Ele tem algo novo Sim para a nossa vida Talvez você fique Se perguntando Mas que novo é esse Que tanto se fala E eu nunca vivi Ou pelo menos Ainda não provei Desse novo Porque depende mais De mim e de você Querido Para vivermos o novo De Deus Do que de Deus Porque Deus já tem Um novo preparado Para cada um de nós Eu quero que você Abra a sua Bíblia Eu estou pedindo Ao Senhor Graça Para mim poder Passar aquilo que Está no meu coração Para a sua vida Abra a sua Bíblia Em Hebreus Capítulo 11 Epístola aos Hebreus Capítulo 11 Nós vamos ler Alguns É Alguns versículos É um texto Que eu gosto muito Porque ele é Ele é desafiador Quando se fala em fé É algo desafiador Porque Nós Com todo respeito Mas nós Muitas vezes nós Achamos que conhecemos Ou que entendemos A respeito de fé E há uma diferença Entre a fé Para a salvação Que o indivíduo recebe No momento em que Ele ouve a palavra E Crê naquela palavra Aceita a Cristo Ou recebe a Cristo A Cristo em sua vida Como salvador Esta é a fé Para a salvação Agora a fé Para romper A fé Para viver Milagres A fé Para viver Sobrenatural A fé Para viver Além das circunstâncias Querido Porque tem pessoas Que é tão salvo Quanto eu e você Mas que você Sempre se encontra Com ele E ele está Com um semblante De derrota Cabeça baixa Parece que ele Nunca consegue Romper Por que isso? Porque uma É a fé Para a salvação E outra É a fé Para rompermos Outra É a fé Para vivermos O sobrenatural De Deus E nem todas As pessoas Conseguem romper Conseguem viver Este sobrenatural Este novo De Deus Hebreus capítulo 1 Capítulo 11 Versículo 1 Eu quero voltar Vamos voltar No capítulo 10 Está logo em cima O capítulo 10 E o versículo De número 38 Nós vamos estar lendo Pensando E meditando Porque fé Também é pensar Você precisa entender Você precisa raciocinar A Bíblia fala De um culto racional Culto com entendimento Capítulo 10 Versículo 38 Diz assim Mas o justo Viverá da fé E se ele recuar A minha alma Não tem prazer nele A Bíblia está dizendo Assim Eu não tenho prazer Deus está dizendo Eu não tenho prazer Eu não me alegro Com a pessoa Que não viva Pela fé Como nós já aprendemos Se lemos O versículo De trás para frente Nós entendemos Que ele está dizendo isso Deus está dizendo Eu não me alegro Eu não tenho prazer Naquela pessoa Que não vive Pela fé Hebreus capítulo 11 Diz assim Eu vou ler Numa outra tradução Que é Para que Fique mais claro Vai ser diferente Da sua Mas A essência É a mesma A fé É a certeza De que vamos Receber as coisas Que esperamos E a prova De que existem Coisas Que não podemos Ver Foi pela fé Que as pessoas Do passado Conseguiram A aprovação De Deus É pela fé Que entendemos Que o universo Foi criado Pela palavra De Deus E que aquilo E que aquilo Que pode ser Visto Foi feito Daquilo Que não Se vê Amém Até aqui Então querido Eu quero que nesta noite Se você ainda não Entendeu isso Eu quero que você Saia daqui Completamente Esclarecido Com relação Com relação A fé A fé Ela não é opcional Você não escolhe Ter ou não ter fé A Bíblia é muito clara No que diz respeito A fé Lemos que Se não tivermos fé Deus não se agrada Deus não tem prazer Em nós No capítulo 11 Da carta aos hebreus No versículo 6 A Bíblia diz Que ora Sem fé É impossível Agradar a Deus Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que Ele existe E que é Galardoador Dos que o buscam Então o primeiro É crer que Deus existe E eu acredito Que ninguém aqui Tem dúvida Da existência De Deus Agora o X da questão É Você crer Que Deus É galardoador Daqueles que O buscam Então eu quero Te dizer Que se você Tem fé Tem dúvida Com relação A Deus ser Um Deus Galardoador Pela palavra De Deus É porque Está faltando Busca na sua vida Porque se você É alguém Que está buscando A Deus Está se entregando A Deus Está procurando Conhecer a Deus Você vai entender Pela palavra Que Deus Existe E que é Galardoador A Bíblia A Bíblia fala De recompensa De galardão O tempo todo Para tudo Há uma recompensa Eu não estou Falando aqui De barganha De troca Mas Deus Deixou na sua Palavra Promessas Porque nós Criamos Nós temos Expectativas Quando há uma Promessa E Deus nos Conhecendo Porque foi Ele Que nos criou Ele nos faz Promessa E a Bíblia Ela tem Mais de Oito mil Promessas Para mim E para a sua Vida Nós vamos Aos poucos Eu quero que você Vai compreendendo Até aqui Tudo bem? Amém? Faça para você Mesmo A pergunta E aliás Responda Para você Mesmo Eu não tenho Dúvida De que Deus Existe Agora Eu creio Que Ele é Galardoador Eu creio Que Ele é Um Deus Recompensador Porque parece Que as coisas Não acontecem Para mim Parece que Acontece Para todo mundo E quando Chega a minha Vez Vamos para Algumas Definições Daquilo que é Fé Segundo Hebreus Capítulo Onze Ela é o firme Fundamento Das coisas Que se esperam É a prova Das coisas Que não se veem Ela é o suporte Ao testemunho Dos antigos É o poder Criativo Das obras Divinas É o testemunho Divino Da justiça A fé É o cancelamento Das leis Naturais Fé É a base Para agradar A Deus Fé É a dependência Da palavra De Deus Fé É a confiança Num futuro Desconhecido Fé É contar As coisas Como elas São E não Como elas Eram Fé É ver As coisas Invisíveis Fé É ter certeza Na fidelidade De Deus Fé É a confiança Nas coisas Vindouras Fé É o estímulo Do cristianismo Fé É a vida Dos justos Fé É o escudo Da armadura Cristã Fé É o primeiro Pagamento De coisas Desejadas E eu paro De Encerrar Ou seja Deixa eu Encerrar E fé É a garantia Da resposta De oração E eu volto Dizendo Fé É o pagamento Ou seja É o primeiro Pagamento De coisas Que nós Desejamos Ou seja Deus nos Faz promessas E nós Até acreditamos Nela E Deus Diz assim Mas você Vai ter que Pagar Por elas Peraí Senhor Mas como Como pagar Eu não tenho Dinheiro Eu jamais Poderia pagar Eu não tenho Recursos Não, não, não Eu não estou Falando de dinheiro E Deus Diria assim Para nós Eu estou Falando de fé Senhor Mas Eu acho Que a minha fé É tão pequena Eu acho Que a minha fé Não é suficiente Para pagar Por aquilo Que eu desejo Por aquilo Que eu quero Aí Deus Fala assim Para nós Não se preocupe Porque eu mesmo Providenciei O pagamento Como assim Senhor Sim Sabe como Você adquire fé Como Senhor Através Da minha palavra Romanos 10 e 17 E a fé Vem Pelo ouvir E o ouvir A palavra Então se Nos falta fé Porque nós Ouvimos pouco Da palavra Ou quando Ouvimos Nós não Guardamos a palavra Porque o salmista Escreve Guardei a tua Palavra No meu coração Para não Pecar contra ti E ontem Eu ouvi Assisti algo E que mexeu Achei muito Interessante O pastor Dizendo que Mas então Segundo este texto Este salmo A fé não está aqui A fé está aqui Eu guardo no coração Mas nada do que está aqui Ele não está Ele está Não estaria aqui Se antes Não tivesse passado Por aqui Tudo que está No nosso coração Antes de estar No nosso coração Esteve Na nossa mente É por isso Que tem momentos Que nós precisamos Parar Para entender As coisas Nós precisamos Parar Para entender A palavra O que a Bíblia Diz Por que Às vezes A Bíblia Não parece Que não está Funcionando Para nós Porque nós Não entendemos A palavra A Bíblia diz Errais Por não conhecer As escrituras E nem o poder De Deus É por isso Que nós Precisamos Parar E ouvir A palavra E meditar Na palavra Gastar tempo Com a palavra Porque pastor Que as coisas Não acontecem Pastor Porque você Não dá Não tem Subsídio Você não tem Recursos Você não dá Recursos Para que o Espírito Santo Trabalhe Porque o Espírito Santo Precisa da palavra Para trabalhar Na tua vida Jesus falou Que aquele Que nasce Da água E do Espírito A água Simboliza a palavra Aleluia O Espírito usa a palavra Para produzir em nós O novo nascimento Não existe novo nascimento Sem a palavra E o Espírito Santo Mas para que haja mudança É preciso da palavra Até aqui Tudo bem Então nós precisamos Conhecer Entender esta fé Esta fé Que nos faz Romper Agora o que Que é romper Nós entendemos Aqui um pouco Muito pouco Daquilo que É a fé Algumas definições Bíblicas Daquilo que É a fé Agora se Fomos Para a gramática Nós vamos Entender Da nossa língua Portuguesa O que é romper Romper é Criar Uma abertura Eu quero que você Preste atenção Querido Porque faz muito Sentido Quando você Entende O significado De uma palavra O que que é romper Romper é Criar uma abertura Ou Uma passagem A força É arrombar Eu quero usar Um outro texto Que está em Marcos Capítulo 5 Evangelho de Marcos Capítulo 5 Eu falei Que eu ia falar Desta mulher Porque para mim Esta mulher Ela é Inspiradora Marcos Capítulo 5 A partir Do versículo 25 Aleluia Porque para mim É um dos exemplos Na Bíblia De alguém Que Rompeu De alguém Que Criou Uma abertura De alguém Que forçou Uma passagem De alguém Que arrombou De alguém Que avançou De alguém Que abriu De alguém Que foi De alguém Que se projetou E as vezes O que falta Na mim E na sua vida Querido É avançar É se projetar É romper É ter uma atitude E para mim É um dos maiores Exemplos Na Bíblia De alguém Que rompeu Agora Vamos ler a Bíblia Marcos 5 25 25 E certa mulher Que havia Doze anos Tinha um fluxo De sangue E que havia Padecido muito Com muitos médicos E despendido Tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando Isso Antes Indo a pior Ouvindo 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 falar De Jesus Veio Por detrás Dele Veio Por detrás Entre a multidão E tocou Na sua Vestimenta Porque Dizia Se tão somente Tocar Nas suas vestes Sararei E logo Se lhe secou A fonte Do seu sangue E sentiu No seu corpo Está já curada Daquele mal E logo Jesus Conhecendo Que a virtude Ou o poder De si mesmo Saíra Voltou-se Para a multidão E disse Quem tocou Nas minhas vestes E disseram-lhe Os seus discípulos Vês que a multidão Te aperta E dizes Quem me tocou E ele olhava Em redor Para ver A que isso Fizera Então a mulher Que sabia O que lhe tinha Acontecido Temendo E tremendo Aproximou-se E prostrou-se Diante dele E disse-lhe Toda a Verdade E ele Lhe disse Filha A tua fé Te salvou Vai em paz E ser curada Deste teu mal Aleluia Glória a Deus Essa mulher Ela me Ela me impressiona Ela me chama A atenção Porque Eu não quero Estar falando Todo o contexto Da lei Com relação Ao fluxo De sangue Mas É verdade Que ela tinha Que viver Isoladamente Separadamente Da comunidade Ela não poderia Estar Em lugares Públicos Estar com Outras Pessoas Ela deveria Viver uma vida Isolada Sozinha Porque ela Era considerada Impura As pessoas As pessoas As pessoas Não podiam Usar O mesmo Copo O mesmo Talher O mesmo Prato Que ela Havia Usado As pessoas Não poderiam Estar no Mesmo Ambiente Ou ela Não poderia Estar No mesmo Ambiente Que outras Pessoas Por causa Da sua Situação Então Então querido Eu olho Lendo E eu É bom Eu até aconselho Você a fazer isso Quando você lê Um texto Você leia Como nós temos Aprendido É devagar Meditando Pensando E deixe que O Espírito de Deus Leve a tua Imaginação Porque Nem tudo Querido Que é Aliás Extra Bíblico É antibíblico Não há problema Nenhum De você pensar Que Esta mulher Estava em casa Um dia Sentada Sozinha Solitária E você Começar A imaginar Entrar Na história E viver Parece que Eu estou vendo Esta mulher Dentro de um Contexto De Exclusão Ela Provavelmente Já não tinha Mais marido Filhos Não sei A Bíblia Diz que Ela tinha Dinheiro Mas que Ela havia Gastado Todo o dinheiro Com os médicos Ou seja Ela usou Todos os recursos Tudo que tinha Disposição E não conseguiu Antes A Bíblia Dizia Antes Foi De mal A pior Ou seja Ela ainda Piorou Se não bastasse A sua Enfermidade O seu Estado A sua Solidão Ela agora Estava sem Recursos Sem dinheiro E esta tarde Eu pensando Sobre esta História Eu fiquei Imaginando Se essa Mulher Estivesse Aqui Eu perguntaria Para ela Quem sabe Fosse o nome Dela Maria Sei Não sei Um nome Tão comum Naquele Tempo Maria Como que foi Maria Esse negócio Me conta Maria Ela diria Olha pastor Eu era uma mulher Bem sucedida Eu tinha uma linda Família Nós tínhamos Uma linda Casa Um lindo Esposo Mas devido Ao meu Estado Eu tive Que ser Isolada Separada Era Nossa cultura Mas eu nunca Deixei de acreditar No Deus De Israel No meu Deus Que poderia Fazer um milagre Na minha vida Que poderia Mudar a minha História Pastor E eu comecei A procurar Tudo que eu pude Pastor Fazer Eu comecei A procurar Médicos E mais médicos E a pagar Pelo trabalho Deles E quando eu ficava Sabendo que havia Um outro melhor Eu ia E gastava E eu fiz De tudo Mas olha Pastor Eu cheguei A conclusão De que toda A minha Fortuna A minha riqueza Com este dinheiro Eu só pude Comprar A sabedoria Humana Aquilo que o homem Podia fazer Por mim Mas no final Depois que eu Já não tinha Mais os meus Recursos humanos Ou financeiros Eu descobri Que eu tinha Algo ainda maior Eu descobri A maior riqueza Que eu tinha Pastor Que era a minha Fé Oh aleluia Querido Se você Queridos Pudesse Compreender Entender A riqueza O tesouro Que a Bíblia diz Que está Em vasos De barro Para que a honra A glória E o poder Seja dado a ele Porque é ele Que é digno Mas ele colocou Em vasos De barro A fé E ela Falava Ela diria Talvez Pastor Eu descobri Em meio A esta situação Porque as vezes Deus permite Que nós chegamos A um extremo Pastor Para que nós Possamos Olhar Para dentro De nós Mesmos E encontrar Pastor Lá no fundo A fé A fé Num Deus Que pode Todas as coisas Olha pastor Olha para o céu Olha para a natureza Como que você Pode acreditar Que tudo isso Foi feito Por Deus Através da sua palavra E eu faço Essa pergunta Para você E eu creio Que você Não tem dúvida Disso Você olha Para o céu Numa noite Principalmente Quando a gente Sai da cidade Aquele céu lindo Estrelas E nós cremos Que foi tudo Criado por Deus Agora a pergunta Que eu faço Para você E como que você Não acredita Que este Deus Que foi capaz Que é capaz De criar o universo Que criou eu E você Ele não é capaz De resolver O teu problema Ele não é capaz De mudar A tua situação O que que é mais fácil Criar o universo Criar o homem Ou resolver Esse problema Que você tem Aleluia E ela diria Eu descobri Pastor Que eu tinha Um tesouro Dentro de mim Chamado fé E aí um dia Cumprindo na minha vida Romanos capítulo 10 e 17 Que a fé Ela veio pelo ouvir E o ouvir a palavra Marcos 5 e 27 Diz assim E ouvindo ela Ouvindo falar De Jesus A Bíblia diz Que Jesus É o verbo E o verbo É a palavra Então quando você Ouve a respeito De Jesus Você está Ouvindo da palavra Então a fé Vem pelo ouvir E o ouvir Pela palavra A fé vem pelo ouvir A respeito de Jesus Os textos Estão conectados Aleluia Aí no momento Em que a Bíblia Diz que ela Ouve falar De Jesus Aí o milagre Dela começa A acontecer Você sabe porquê Porque ela Se projeta Em direção Ao seu milagre Amém E eu quero Nesta noite Que você já Se coloque de pé Que nós vamos Estar orando Por você Aleluia E eu quero Querido Que você Nesta noite Entenda Que você Precisa A sua fé Está pouca Está pequena Você precisa Da palavra Para que a sua fé Aumente A sua fé Seja acrescentada E depois Que você Eu creio Pastor Eu acredito Nesse negócio Eu sei Que eu vou Conseguir Aí então Você começa A se projetar Em direção Ao teu milagre Comece a se projetar Em direção Ao impossível Que só ele Pode fazer Mas com confiança Mas com confiança Com certeza De que Deus Fará O impossível Na sua vida Seja qual for O impossível Que você precisa Deus fará Você romper Você precisa Se projetar Em direção A esse milagre A esse impossível Com fé Com confiança Com esperança Com expectativa Quero convidar A todos Aqui na frente E nós vamos orar Nós vamos orar Porque eu creio Querido Que Deus Está se movendo A medida que nós Nos movemos Em direção A Ele A medida que nós Nos movemos Em direção Ao nosso Ao impossível Ao milagre Ao novo de Deus Ao novo tempo Deus também Se move Em nossa direção Honrando assim A nossa fé Pai Nesta noite Nós te adoramos Senhor Te adoramos Ó Deus Na beleza Da tua santidade Senhor E cremos No poder Da tua palavra Pai E nós queremos Nesta noite Senhor Como igreja Eu gostaria Que os obreiros Vamos impor As mãos Sobre o povo Sobre a igreja E vamos abençoá-los Vamos nesta noite Clamar a Deus Para que fé Sejam aumentadas Aqui neste lugar Que aqueles Que estão desanimados Quem sabe já Com pouca fé Seja acrescentada A sua fé Seja renovada Em fé Nesta noite Em nome De Jesus Pelo poder Do nome De Jesus E pelo poder Da sua palavra Nós declaramos Nós declaramos Nesta noite Como igreja Do Senhor Que a fé Do povo De Deus Seja acrescentada Ela seja Renovada Em nome De Jesus Nós abençoamos E nós declaramos A sua mente Nesta hora Aquilo que Em nome Em nome Em nome De Jesus Amém. Amém. Olhe para cá A palavra de Deus querido é muito simples Somos nós que complicamos as coisas Inúmeros milagres Inúmeras pessoas na Bíblia Que se aproximaram de Jesus Pedindo um milagre Eu gosto daquele homem que chega desesperado E fala, Senhor, se o Senhor pode Cura o meu filho, liberta o meu filho E Jesus olha para ele e diz Se eu posso não Se você crer Você está falando aí, Senhor Será que o Senhor pode fazer isso? Será que o Senhor pode fazer aquilo? A palavra de Deus para o seu coração nesta noite E é se eu posso não Porque poder ele pode É se você crer É se você acredita Parece meio doido É isso mesmo, querido Tem que ser meio doido às vezes Se você foi certinho Foi equilibradinho Até que não deu certo Comece a romper Comece a se mover Em direção ao novo Em direção ao sobrenatural E você vai ver o que vai acontecer Na sua vida Em nome de Jesus Eu te abençoo com esta palavra E que a tua fé Se você estava com a fé Bem pequenininha Jesus falou que se a nossa fé Fosse do tamanho de um grão de mostarda Querido Nós diríamos aos montes Para que eles se movessem Eles nos obedeceriam Nesta noite você vai ser renovado Em fé E o Senhor acrescentará a tua fé Para que você possa romper em Deus E viver um novo tempo Em Deus E Ele tem preparado para você Em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe Adore a Ele Que Ele é digno Ele é digno Ele é digno de honra De glória e de louvor Adore a Ele Que eu te abençoo com essa Ele é digno de honra Pois o Deus só começa Sobre a minha vida Sobre a minha vida Aleluias Irmãos, olha pra mim Às vezes existe pessoa aqui dentro Que às vezes está perguntando dentro dela mesmo Dentro do coração dela Mas como eu poderei romper em fé? Como eu poderei romper? Mas uma coisa eu vou te dizer Com o novo de Deus na sua vida Mas como? Como viver o novo de Deus? É você levantando a sua mão E falando assim Eu aceito Jesus como meu Salvador Aleluias Se porventura houver alguém aqui no nosso meio Que ainda Não aceitou Jesus como Salvador Eu gostaria de Que você desse um sinal Não olha pra direita Não olha pra esquerda Agora é você e Deus Se esta palavra que foi pregada aqui nesta noite Ela falou no seu coração Assim como ela falou no meu coração Assim como falou no coração dos irmãos Mas você sente ainda Que ainda falta um novo de Deus na sua vida Se você ainda não tem essa convicção Desse novo de Deus na sua vida Eu gostaria de convidar você Que levante a sua mão E nós vamos com muito carinho Nós vamos orar por você Existe alguém? Eu não quero forçar Mas A oportunidade Ela está sendo dada Amém? E que Deus possa Abençoar a cada um de vocês Um aplauso ao Senhor Neste momento Aleluias Glória a Deus Eu gostaria de pedir aos nossos diáculos Por gentileza Coloca os gasofilaços E neste momento irmãos Com muito carinho Com muito amor Vamos ofertar Vamos dizimar pra casa do Senhor Aleluia Porque Deus Ele é fiel Aleluia E você irmão Você Ofertando Você dizimando Você está Falando pra Deus Deus Muito obrigado Irmãos Esse é um gesto de gratidão a Deus Daquilo Tudo que Deus tem feito Na sua vida Amém? Vamos colocar de pé Irmãos Vamos nos colocar de pé Vamos dizimar Vamos ofertar Pastor José João Estará nos ajudando E o presbítero Alex Aleluias E os irmãos Aqueles que tiver oferta Na minha direita Na minha esquerda E aqueles que tiver Dízimo Aqui no meio Em nome de Jesus Aleluias Vamos ofertar com alegria Aleluias Quando a chuva descer E o deserto florescer Consumirão A voz que cantam Chegou A restituição Os brasileiros Transcordarão Da promissão Do Senhor O caminhoto Não mais consumirá O Senhor Restituiu Os céus Se abrem A chuva De Deus Chegou Trazendo Sete vezes Mais O que o Temor Adorou Os céus Se abrem A chuva De Deus Chegou Trazendo Sete vezes Mais De restituição Glória a Deus Aleluia Neste momento O nosso querido irmão Presbítero José Sarabando Estará orando Consagrando Os dízimos É a oferta Da casa do Senhor Aleluia Irmãos Vamos nos colocar de pé Aleluias E nós Em breve estaremos Terminando o nosso Culto desta noite Aleluias Comprometo os irmãos Com a paz do Senhor Jesus Amém Levanta a sua mão Para os céus Porque o Senhor Quer abençoar A sua noiva Soberano e eterno Deus Aqui estamos na tua Presença Senhor Aqui está Dízimos Aqui estão ofertas Agora deixa de ser Dinheiro Senhor Aqui está A fé Aqui está Sacrifício E aqui está A fidelidade Do teu povo Senhor Abençoa de uma forma Sobrenatural A sua dispensa E que nunca falte Senhor da glória A tua palavra fala Que foi moço E já agora Sou velho E jamais De vir o justo E a sua descendência Amém Ligar o pão Abençoa teus filhos Nesta noite Para todos Por sempre Eu sei que tem muitas pessoas Que estão após um dia de trabalho Muito cansado Mas rompeu em fé E está levando a sua vitória Amém irmãos Amém irmãos Aleluia E também não gostaria Eu também não posso deixar De agradecer E apresentar aquelas pessoas Que estão nos honrando Com a presença maravilhosa Aleluia É Hermano Macedo Macedo Aleluia Faz assim campeão Aleluia Muito bem vindo Deus abençoa Espanhol Deus lhe bendiga Aleluia E Sônia E Sônia Aleluia Faz assim com a sua mão Amém Os irmãos vão ali Cumprimentando E também o nosso irmão Hudson Luiz Aleluia Recém-chegado do Brasil Também Juntamente com a sua esposa Lidiane Laviane Lavínia E Maria Aleluia Cumprimenta esses campeão Aleluia E também Mari Gregori Mari Gregori Me desculpa se eu estiver Amém Seja bem vindo Me perdoa se eu estiver Pronunciando errado Renildo Fermino de Souza Aleluia Você é um campeão Muito bem vindo Aleluia Jaqueline Nobrega Nobrega Isso mesmo Aleluia Muito bem vindo Irmãos Vamos nos colocar Nossa igreja de pé Vamos nos colocar de pé Aleluia Eu quero A você A todos vocês Visitantes Sejam bem vindos Sejam muito 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 bem vindos Vocês é especial Para Deus Vocês é especial Para nós Vocês é especial Para Cristo Para as nações E para Jesus também Aleluia Vamos aplaudir ao Senhor Amém Aleluia E vamos Vamos numa só voz Vamos comigo Em uma só voz Ó Uma surpresa Para os nossos visitantes Ok E você que está nos assistindo Aí pela internet Deus te abençoa Viu varão Aleluia Muito obrigado Muito obrigado pelo carinho Aleluia Um beijo Nesse coração De vocês Muito obrigado Por nos receber No seu lar Aleluia Irmão Vamos lá Em um brado De vitória Vamos lá Um Dois E três Sejam Bem vindos A família De Deus O que mais eles merecem Irmão Aleluia Louvado Seja O nome Do Senhor Irmãos Ainda de pé Só gostaria De avisar Amanhã Sete E trinta Você que gosta De orar Venha Círculo de oração Está sendo E tem sido Uma Benção Com o irmão Ney Aleluia Juntamente com a sua esposa Na direção E também no segundo andar Congresso Culto Dos Adolescentes Às sete e trinta O nosso querido irmão Romildo E a Ana Paula Aleluia E também Sábado Às sete e trinta Cadê os nossos jovens? Os nossos jovens Estão aí? Ô glória Quem não é jovem? Ô maravilha O culto dos jovens Às sete e trinta Da noite E domingo Domingo irmãos O culto da família Visitante Vocês que Vieram hoje Volte Volte sempre Venha domingo Venha adorar o Senhor Conosco Amém? Para nós será Um prazer Domingo nós teremos aqui O nosso pastor presidente Amém? Vocês vão ver que o nosso pastor Ele gosta de cheiro Ele cheira a ovelha Porque ele gosta de abraçar Ele gosta de estar Junto com as ovelhas Amém? Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E também irmãos Não pode esquecer que Domingo A partir das cinco horas Até quinze para seis Nós estaremos aqui Orando Pela sua vida Orando Por esta nação Orando por Por esta igreja Amém? Aleluia Venha Orar com Conosco Amém? Louvado seja o nome do Senhor E agora Temos aqui Um vídeo Aleluia Um vídeo Dos nossos jovens Aleluia Irmãos Continua de pé Que já está acabando Amém? Aleluia Solta aí varão Oh glória Nós somos todos Fazemos parte Do exército de Deus Não importa o título Que nós temos Nós temos todos Uma missão Para falar do amor De Deus Para falar da graça De Deus Aleluia Aos dezesseis anos Eu saí de casa Para morar sozinho E quando eu estava Morando sozinho Eu comecei a me envolver Com a minha vida E com tudo Que de mais destrutivo Podia acontecer E eu me lembro Que com dezesseis Para dezessete anos Eu me tornei alcoólatra A única coisa Que eu posso me lembrar É a minha mãe Orando em casa Dizendo para Deus E pedindo para Deus Deus cuida do meu filho Aleluia Quando a Bíblia diz Que a oração De um justo Pode muito Em seu efeito Aleluia 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 Tchau, tchau Aleluia Aleluia, aleluia Os irmãos podem aplaudir ao Senhor Aleluia, não perca Dia 27 Aleluia, até o dia 29 Até o dia 30 Olha irmão, que benção, amém? Aleluia, irmãos, vamos curvar Nossa cabeça, vamos orar ao Senhor Dando graça ao Senhor por essa oportunidade A qual nós passamos aqui na presença Dele, oremos a Deus, Senhor Deus e Pai, diante da tua Presença santa, linda, maravilhosa Papai, paizinho nós queremos Te agradecer a Deus pela tua presença Papai, nós queremos te agradecer Pelo novo que o Senhor tem Para a nossa vida, Deus Deus, em nome do teu filho Amado Jesus Cristo, ó Pai Eu quero te agradecer pela vida Dos teus filhos que aqui estão Senhor Deus, ó Deus que o Senhor venha Recompensar, que o Senhor venha abençoar A cada um, ó Pai Que rompendo em fé, Senhor Deus Após um dia de trabalho, após um dia de Cansaço, ó Pai, vieram aqui na tua Casa para te adorar, Pai Senhor, receba, Pai, o sacrifício Dos teus filhos, ó Pai Receba a adoração dos teus filhos, ó Pai Pai, eu te peço que o Senhor abençoa De maneira maravilhosa A vida de cada um, ó Pai Que aqui se encontra, Pai Em nome de Jesus Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus, Pai A comunhão do Santo Espírito Do querido Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Desde agora e para todos sempre E quem recebe diga Amém Aleluia Os irmãos podem aplaudir ao Senhor Aleluia Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado Aleluia 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 Amém.